Tem muita gente por aí que é apaixonada por carros antigos. Em alguns casos a paixão se torna mais que um hobby e passa a ser chamada de trabalho. Esse é o caso do José Carlos, que desde 1992 trabalha aqui no Brasil com a restauração dos mais diversos modelos de veículos. De lá pra cá ele calcula que já restaurou 40. Deu que eu fui pros Estados Unidos, aí comecei a trabalhar no oficina de restauração e peguei mais a paixão por restauração dos carros antigos. E então resolvi montar essa oficina. Em 1992 eu comecei a trabalhar com restauração em postos de caldas. E estou até hoje mexendo com isso. O trabalho já é bastante conhecido aqui na cidade e no país inteiro. O músico Gabriel Guerra procurou o serviço da oficina. Ele comprou este Maverick anos 75. Quem vê as fotos do antes e do depois não acredita no trabalho realizado. É literalmente pegar uma lata velha e transformar num poçante. E a paixão pelo ronco dos motores já é antiga. E é coisa de família. A restauração deste carro está quase pronta, mas já dura dois anos. Então a gente trocou. O motor a gente comprou zero, a gente colocou com a mecânica do V8, que era um sonho nosso fazer. O motor, câmbio, diferencial, o interior todo a gente fez do zero também. Lataria a gente já tirou de areia e começou tirando todos aqueles podes, ferrugem e tudo mais, para poder chegar num resultado final. Restaurar carro antigo é assim mesmo, leva tempo e demanda paciência. Em média de seis meses a um ano. Casos mais trabalhosos podem levar ainda mais. Tudo depende do que o cliente quer. Por isso é feita uma avaliação minuciosa antes do início dos trabalhos. Geralmente você pega um carro igual a um carro desse modelo aqui, está um carro bom, só que tem muita coisa que tem que ser feita. E aí a gente passa para o cliente, tem que ser feito, e aí ele aprova. E aí a gente começa a correr atrás de peça, de fazer pesquisa se o carro era daquela cor original, se a cor de fábrica é de fato aquela. E daí começa o processo de restauração. E quando o assunto é referente às peças, a situação complica ainda mais. Praticamente todas não são encontradas no mercado brasileiro. E importar às vezes é inviável. Por isso uma das soluções encontradas aqui é produzir as próprias peças. A gente usa aqui na oficina, que hoje em dia a gente tem uma roda inglesa, tem bastante ferramenta que a gente usa para fazer as peças. E geralmente essas ferramentas são todas importadas. Essas ferramentas a gente não acha no Brasil. Na oficina é possível encontrar carros em diversos pontos de restauração. Alguns ainda no início e outros praticamente finalizados. Raridades como esse Ford T, ainda só na carcaça e esse Cinca, em breve poderão rodar por aí. Pode não parecer, mas esta Marta Rocha, ano 56, já passou por muitas modificações. A miniatura na mão do Eduardo já mostra exatamente como ela vai ficar. Eu quero uma picape que eu possa rodar distâncias longas, viagens longas. E assim, para o Uruguai, Argentina. Então eu resolvi pegar uma mecânica moderna e colocar uma aparência antiga em cima. Um nível útil e agradável. Essa Ferrari é de 1975 e está em restauração desde fevereiro deste ano. O trabalho de restauro está orçado em cerca de 110 mil reais. Mas o pessoal aqui da oficina conta que o mais importante é a realização do sonho de ter um carro antigo. Prazer é imenso de poder dirigir e pegar um dia bacana, aqui em Poço, tanto que a gente gosta dessa cidade. E sair no céu azul, passeando, cabeça tranquila, isso não tem preço. É um carro que fica único, dificilmente vai encontrar outro igual. E fica um carro de acordo com o gosto da gente. E você ter um carro de boa qualidade e um carro que você gosta. Você sai na rua com ele e todo mundo olha. Não é como você sair com um carro, um Fusion 2015 na rua. Não é a mesma coisa que você sair com uma Verique 75, não. Não é como você sair com um carro.